Boa Zé! Boa Zé! O que eu tive aqui? O que eu tive aqui? Bora, 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 bora! Vamos lá, vamos lá! Gabriel! O que eu tenho aqui? Para apaixonar! Quem é goleiro é fúrido. Quem é goleiro é fúrido. Mas é que é goleiro é um gudeirinho. Eu não me engano, ele é fúrido! Abaixa a fama... Boa, boa Adianta, adianta Adianta Olha, olha Olha, olha Olha, olha Boa 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 O que está mais pesado É Bora marcar, né, um dedo? Vem pra cá, hein Vem pra cá, hein Vem aqui, ó Vem, vem pro pé Vem pro pé Vem pro pé Vem pro pé pra cá, rapaz Vem pro pé 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 Bota no chão, bota no chão 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 Bota no chão Bota no chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão